Música Estamos no nordeste de luz, de som e de cores. Hoje é dia de vaquejada numa fazenda qualquer do interior do sertão. A vaqueirama já começa a se reunir alegremente, porque hoje é dia de derrubada de boi no mourão. Hoje é dia de aboio, hoje é dia de cestilhas, de trovas, de muita alegria na festança. Aí é que se vê o Brasil telúrico, tipicamente folclórico e cada vez mais brasileiro. Música 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 Música